Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Igreja. Amém. O bom da máscara é que dá pra gente chorar de boca aberta, né? Se ela se presta mais alguma coisa boa, é a isso, né? Glória a Deus. Que honra estar aqui nessa noite. Eu quero render graças ao Senhor pelo privilégio dessa oportunidade, poder estar em um lugar, irmãos, onde Deus está. É um privilégio que nada se compara, nada se compara. E Deus está aqui. Esse é o grande diferencial que faz com que as pessoas que não são espirituais e nem discernem as coisas como nós discernimos, até elas sejam capazes de olhar e ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Deus está aqui. Isso deve ser para vocês motivo de muita alegria. Alguém pergunta, aonde você congrega? Você diz, eu congrego onde Deus mora. Eu congrego onde Deus habita. Porque Deus certamente está aqui. Que igreja abençoada. Que privilégio conhecer vocês. Agora que eu estou aqui, eu entendo porque meu esposo voltou para casa tão apaixonado por essa igreja. Eu vim para cá focado. Eu falei, eu não sei qual foi o trabalho que essa igreja fez com meu marido, mas eu vou lá desfazer esse trabalho. Mas quando eu cheguei aqui, caí no trabalho também. De tão bom que é. Quando o Eduardo chegou em casa, ele falou de vocês quase uns dois dias, ininterruptamente. E aí eu falei, tá bom, Eduardo, mas como é que é a igreja? Aí eu fui brincar com ele. Ele disse assim, é o quê? Aí ele disse, é uma assembleia de Deus. Aí eu disse, mas eu vi a igreja meio escura. Aí ele disse assim, pois é, aí é que tá. Mas eu falei assim, a parede é branca ou é preta? Aí ele disse, pois é, isso é que é perfeito. Eles são equilibrados. Eu disse, por que? Ele disse, porque é cinza. Falei, perfeito. Falei, perfeito, perfeito. Mas é claro que isso é só brincadeira. Ele falou do que de fato eu vejo que é verdade. Deus está aqui. Quero glorificar Deus pela vida do pastor Delano, pastor dessa igreja. Que meu pastor não ouça o que eu estou falando agora. Mas realmente, eu aprendi isso ouvindo a minha cunhada, a pastora Helena Raquel. E ela disse que quando a gente escolhe congregar em um lugar, você não deve escolher uma igreja, você deve escolher um pastor. E esse pastor é totalmente congregável. Quando ele começou a ministrar aqui, sobre a forma, inclusive, como a renda da igreja era distribuída, isso só aquecia ainda mais meu coração. E aí me fez entender por que que Eduardo voltou com a mente tomada. De verdade, estou muito feliz. Pastor Delano, Deus abençoe sua vida. Quero glorificar a Deus pela vida da missionária Juliana. Tão linda. Mas, certamente, a beleza dela de fora chega a ser ofuscada pelo tamanho da generosidade que ela carrega do lado de dentro. Em poucos minutos a gente pode perceber isso, porque a palavra de Deus diz que aquele que é do Espírito, tudo discerne dele, nada pode ser discernido. E eu pude discernir isso, viu? Deus abençoe. Fiquei até sem graça. Foi ela mesma que foi nos buscar ali no hotel. E eu vou dizer por quê. Como o Eduardo falou muito bem da igreja, eu procurei uma roupa boa para vir para cá. Mas o pai me abateu. Porque a sandália que deveria estar com essa roupa não veio na mala. E aí eu disse, eu falei, mãe, eu vou fingir costume. Sabe quando você faz uma coisa e finge que não vê? Eu falei, eu vou meter essa rasteira e vou embora. Porque não dava. Era isso, era um tênis esporte. E o tênis ia ficar mais gritante, né? E aí eu coloquei essa sandalinha orando, vindo no caminho assim, para a esposa do pastor ser embefeinha. Para poder ser tudo bem. Sabe, vai ser aquela coisa que ia combinar. Daqui a pouco vejo essa mulher longilínea. Meu Deus, toda maravilhosa, dando a paz do Senhor, boa noite. Eu fui descendo. Eu deveria ter dito logo de cara, a parte do Senhor, mas eu já comecei dizendo, pastora, senhora, me desculpa, viu? Eu tive que vir com essa sandália, porque a sandália aqui era da roupa, não veio, mas amém, né? Deus sabe como trabalhar no vaso. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas. Eu vim de Deus pedindo uma confirmação para essa noite. E logo que eu cheguei, dobrei meus joelhos, eu acho que foi a ministra de adoração que estava aqui, que fez a citação de Lucas 5. E foi no exato momento que eu pedi ao Senhor uma confirmação. E aí eu pedia, havia separado aqui, disse, Senhor, é isso mesmo? E aí ela disse assim, porque a palavra de Deus diz em Lucas 5? E eu falei, tá bom, vou esperar mais um pouco. Aí dei uma de Gideão, né? Primeiro o novelo seco e depois o velo molhado. Aí passou mais um pouquinho, aí vieram os anúncios, né? Pausa para os anúncios, me deixa aqui render graças ao Senhor também pela equipe de mídia dessa igreja. Rapaz, melhor do que sentar no cinema e ver filme. Não, fala sério. Que anúncios maravilhosos, que equipe maravilhosa. Os rapazes, a pastora falou que é por semana, de vez em quando salteado, cada um, irmão, uma irmã. Oi? Não, calma. E aí os meninos apresentando os anúncios, e aí ela disse, Camila, cada semana é um, né? Ou outro. E eu falei, rapaz, todo mundo é bom. E quando saiu o primeiro anúncio do jovem, eu pensei, se eu fosse dessa igreja, eu não tô nem aí que eu sou casada. Eu ia ir pro grupo dos jovens. Muito bom o grupo dos jovens. Aí daqui a pouco veio as irmãs, e eu vi aquela mesa de comida. Eu falei, é ruim, hein? Eu ia ir pro grupo das irmãs. As irmãs tá animadas, alegres, edificando. Aí a pastora, sem graça, dizendo, rapaz, no vídeo nosso só apareceu comida. Aí apareceu o meu. Eu falei, aí, pastora, o poder de Deus. Ela falou de comunhão, tem que ter comida. E aí depois terminou o dos homens. Aí eu falei, rapaz, eu acho que eu ia no dos homens só pra admirar, porque tá tão escasso, que quando a gente vê um grupo firme assim, a gente vê nem que seja pra ver. E aí a gente percebe que a igreja é equilibrada, né? Não tem nenhum mais, nenhum melhor, porque aqui todos sabem qual é o seu lugar. E isso faz com que o corpo de Cristo seja edificado. E aí agora, na hora de encerrar, pra me dar a oportunidade, aí mais uma vez a confirmação. O pastor falando da nossa família, e aí ele disse, a pastora veio aqui e pregou Lucas 5. E aí eu falei, eu já entendi, Jesus, agora eu vê-lo seco. Então, Lucas 5, por favor. Eu quero agradecer o fundo, mas vamos deixar pro final, aí a gente encerra todo mundo junto. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 5. Ô, glória a Jesus. Aleluia. Versos 1 em diante, quem achou, diga amém. Amém. Diz assim o texto. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando ele acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. De modo que fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, pois sou um homem pecador. Somente até aqui, diga amém por essa palavra. Se assente glorificando. O poderoso nome de Jesus, diga aleluia, diga glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Esse texto tem alguns pontos que deixam ele muito bem destacado para todos os ouvintes, né? Não só aqueles que são amantes da palavra de Deus, mas as pessoas de um modo geral que já ouviram falar sobre a pesca maravilhosa pelo menos uma vez. E normalmente destaca-se muito o fato de Pedro ter ficado aparentemente frustrado, né? Em razão de ter trabalhado durante toda a noite e não ter apanhado nada. Tanto é que quando Jesus vem e aquela multidão que o seguia com ele e ministra a palavra, naquela manhã, Pedro estava lavando a rede. Mas isso não faz a história ser uma história triste e decepcionante, porque, na verdade, ele era um pescador. E isso significa que quando você trabalha, quando você milita numa área, não tem como aquilo que você milita te faltar, porque se torna uma extensão de quem você é. Tipo assim, se você for na casa de uma costureira, ela pode não ter o tecido que você gostaria de trabalhar, mas não vai faltar retalho na casa de uma costureira. A mesma coisa se você for na casa de um pastor. Ele só dá conta de ler uma Bíblia, mas vai ter, no mínimo, mais sete na estante dele. porque é natural do ofício, do que você pratica. E é sobre essa perspectiva que a gente tem que raciocinar que, na verdade, essa história não tem um milagre que se manifesta nela como o milagre da pesca maravilhosa movida pela frustração de Pedro. Menos ainda pela necessidade, ou seja, pela falta de Pedro ter tido peixe naquela manhã. porque vamos aqui colocar a nossa mente para funcionar de maneira objetiva. Ok, se suponhamos, então, que Pedro não pegou peixe naquela manhã e que Jesus não vai aparecer à beira do lago de Genezaré, Pedro vai passar fome por causa daquela noite? Vai, gente? Vai ficar sem ter o que comer a família de Pedro ou os pescadores que pegam com Pedro naquela manhã? Claro que não. É óbvio que naquela manhã poderia não ter peixe no seu barco, mas certamente haveriam peixes o suficiente na sua casa. Porque isso é praticamente a extensão do que ele é, do que o pai dele fazia, do que ele faz e do que praticamente toda a comunidade local faz. Então, isso não é sobre necessidade. Completa para mim para eu ter certeza que você está me ouvindo. Isso não é sobre... Necessidade. Não é sobre necessidade. E nós precisamos aprender a desassociar a realização de milagres somente por causa da necessidade. Tanto que não é o milagre da necessidade, também não é o milagre que matou a fome. A epígrafe do texto da maioria das bíblias aqui, que tem aquele intituladozinho em negrito, em comum da mensagem, não vai estar escrito a pesca da necessidade ou a pesca que matou a fome do povo. O que vai estar escrito, independente da tradução, dá sempre ênfase a uma palavra, a pesca maravilhosa. E o que é maravilhoso? O maravilhoso é aquilo que transita acima do básico, acima do necessário. Quando uma coisa é muito boa, nós dizemos então que esta coisa é ótima. E quando uma coisa é melhor do que ótima, nós chamamos esta coisa de maravilhosa. Por isso, a pesca é maravilhosa, porque ela fala de algo que não transita só dentro do circuito da necessidade, mas de algo sobrenatural que vai muito além dos peixes, fala sobre a chamada de Pedro. Essa multidão vai com Jesus até ali e quando Jesus chega na beira dessa praia, o texto diz que ele vê dois barcos. Quantos barcos Jesus viu? Dois. Dois barcos. Então, você precisa começar a colocar algumas coisas na sua mente. A primeira, eu quero que você anote na tábua do seu coração. O que, Camila? Necessidade não é a única mola propulsora que provoca milagres. Tem pessoas que estão deixando de viver um tempo de manifestações sobrenaturais da parte do eterno, sejam em suas vidas amorosas, sejam em suas vidas financeiras, sejam em suas vidas espirituais, sejam em seus ministérios, não porque Deus não queira fazer, mas porque elas cativaram a soberania de Deus na crença de que para haver milagre precisa haver uma necessidade. E se você só acredita que Deus faz milagre braseado na necessidade, você está tornando cativeira ilimitada a sua fé e o seu relacionamento com Deus. As pessoas estão trabalhando nessa vertente e isso é quase que extintivo. Eu disse que isso é quase que? Isso se dá basicamente porque nós somos brasileiros e qualquer nação que tenha passado ou que viva o tipo de história dentro desse quadro que datamos de 500 anos até hoje, acaba vivenciando quase que o mesmo tipo de raciocínio. Por quê? Porque nós viemos de uma nação escravista, escravocrata, viemos da construção da ideia de que se o homem tiver o que comer, o que beber e o que vestir, isso já é o suficiente. nós fomos treinados para construir com o longo do tempo e o passar dos anos, a ideia de que o sonho americano é poder comprar mais do que precisa. Viramos tão materialistas e ligados a necessidades, não porque somos fúteis, mas porque com o passar dos anos, alguém foi incutindo na nossa mentalidade que você precisa ter o básico e se você tiver o básico, isso já é o suficiente. E isso, na verdade, limitou demais a nossa mentalidade de formas absurdas que também se revelam na cultura da nossa fé. Você pensa que vem para Cristo e isso foi abolido, mas não foi. É por isso que tem dificuldade na hora do ofertório, é por isso que o dízimo tem dificuldade de ser aplicado, não apenas porque a gente tem que comprovar obrigatoriamente por algo teológico, mas porque na verdade a barreira que está no coração da gente quando fala de liberalidade e generosidade é que a gente precisa viver na margem da necessidade. Então, se alguém te fizer dar mais, tem que te provar o porquê, porque isso nem entra na sua cabeça. E aí você pensa que isso é natural e voluntário, mas não é. Isso faz parte de uma cultura que a gente carrega há muitos anos, aonde você tem que trabalhar para viver e no final você trabalha tanto que já não sabe se vive para trabalhar ou você trabalha para viver. Somos de uma época que não tiramos férias, vendemos férias. somos de uma época em que temos dificuldade de confiar na graça de Deus, é por isso que essa geração precisa ser doutrinada, é por isso que essa geração nova precisa ser mentoreada, por quê? Porque criticamos eles, porque vemos que na liberdade da graça eles às vezes quase caminham para a libertinagem do mundo, mas eles têm uma característica, eles sabem ser filhos como a gente ainda não aprendeu. porque nós viemos de uma geração onde a nossa escola só ensinou a gente a ser servo. Nós temos na escola anterior a escola da nova geração uma escola de servos que eu não sei se se levantará ainda esses dias, aonde não tinha nenhuma palavra que tirava um crente da igreja, aonde os crentes eram tão fortes e tão fiéis que quando se pregava voluntariado na igreja não se queria saber quanto que ia receber. Uma geração que aprendeu mordomia cristã como poucos aprendem nos dias de hoje. Agora, em contrapartida a isso desenvolveu também a lei da meritocracia aonde a gente quis justificar e burocratizar a graça acreditando que a gente só pode receber em cima daquilo que a gente faz e com isso começou a vir a doutrinação da santificação que não é por gratidão é pela necessidade de querer justificar a graça que eu disse que recebi. Então eu tenho que santificar eu tenho que jejuar eu tenho que orar porque eu amo a Deus não porque eu tenho que fazer isso. Isso acabou pervertendo a nossa mentalidade e essa nova geração eles já são ao contrário tem dificuldade de mordomia cristã só falam de graça mas não sabem o que é trabalho. Tem dificuldade de serviço acha que tudo é de graça e a graça é o tempo todo e nem se santificam porque acha que isso seria sacrifício de tolo quando na verdade método de santificação e entrega não é para justificar a graça porque nada justifica a graça mas é uma das únicas formas de agradecerem pela graça que eu recebi é se santificando é honrando é pagando o que a gente chama de preço e aí fica um em um polo uma geração em um polo e a outra geração em outro polo mas Deus está levantando igrejas como esta para fazer o encontro das águas aleluia e uma das primeiras coisas que a gente precisa entender na nossa geração é que milagre não é movido só por necessidade necessidade não é a única mola propulsora que provoca milagres diga comigo milagre está fraco diga milagre não é para quem precisa diga milagre é para quem deseja se você cultiva durante muito tempo se você cultiva durante muito tempo a ideia de que somente a necessidade te dá condições de buscar ou legitimidade para provocar milagres duas coisas acontecerão primeiro esse Deus que você diz amar e esse Deus que você adora dentro de pouco tempo se você acreditar que somente necessidade provoca milagre esse Deus que você ama e diz servir em pouco tempo torna-se ao Deus mais injusto que você já conheceu porque em pouco tempo você vai começar a aprender a medida de padrão e valores e vai começar a dizer porque que o crente morreu porque que o ímpio viveu porque que quem tem menos ainda não foi ajudado porque que quem tem mais continua prosperando porque que o santo está com câncer e o pecador está gozando a vida como nunca e você começa a olhar e na sua balança a conta não fecha e em pouco tempo sua consciência vai dizer que Deus é esse que você serve porque você sem perceber está caindo na doutrinação de acreditar que é a necessidade que provoca milagre e a segunda coisa terrível que acontece depois dessa primeira é que você mesmo servindo a ele não compreendendo as coisas que ele faz mesmo que você coloque tudo na conta da soberania sem buscar compreensão de porque Deus age como age é como é e faz o que faz não vai dar inevitavelmente a segunda coisa vai acontecer e é o que acontece com 80% das pessoas que acreditam estarem seguindo o cristianismo como deve ser o que Camila elas só se relacionam com Deus ou só conseguem estreitar relacionamento com Deus quando estão sendo provadas só nessa hora porque elas acreditam que a única coisa que viabiliza e que estreita a possibilidade de um acesso mais mais profundo com Deus é a necessidade e aí então começa a se levantar uma geração de cristãos que deveriam estar se relacionando com Deus por serem filhos mas na verdade só conseguem se relacionar com ele mediante a votos só consegue ficar fiel no período da campanha só consegue orar todo dia se tiver feito um agendamento devocional se não tiver papel e caneta se não estiver coordenado se você não estiver sendo provado não consegue se manter fiel a rotina devocional começamos então a perceber crentes que servem ao Senhor há muitos anos caminham com ele há muitos anos mas não conseguem estreitar relacionamento com ele por quê? porque só conseguem ser movidos a ele diante da dor só conseguem se mover mais profundamente com ele diante da necessidade ou seja eles só se relacionam ou só aprofundam o seu relacionamento com Deus baseado na necessidade e aí você vai caminhando e não consegue entender os direitos que tem como filho porque você nunca se comportou como filho porque durante toda a vida só sabe agir como servo aí de repente chega alguém toma a herança que é do filho e você começa a dizer como o irmão do pródigo eu estou aqui há tanto tempo e o Senhor nunca fez churrasco pra mim o Senhor nunca botou anel em meu dedo pois é porque minhas coisas são tuas o problema é que você só acessa mediante a necessidade porque nunca conseguiu vestir-se como filho andar como filho e as pessoas vão caminhando nessa perspectiva achando que vai ficar tudo bem sem perceberem que estão entrando na rota dos desviados sem perceberem que estão entrando na rota da sensibilidade a ponto de daqui a pouco se tornarem tão sensíveis por não compreenderem questões básicas vão preferir se afastar do Deus que agora dizem amar e por que você está falando isso Camila porque somos nós que já caminhamos com ele que precisamos aprender a crescer na graça e no conhecimento e não simplesmente achar que somos inabaláveis porque servimos a Deus há muito tempo e não precisamos de milagres mas Deus me trouxe nessa noite pra dizer eu não estou distribuindo milagre pra quem precisa eu estou fazendo milagre pra quem deseja a expectativa do nosso coração precisa se mover em direção daquilo que glorifica o nome de Deus em direção aquilo que é maravilhoso olha a característica que ele diz sobre si mesmo pela boca do profeta Isaías ele diz porque desde antiguidade com o ouvido não se ouviu e nem com o olho se viu um Deus que trabalha diga comigo trabalha ou diga de novo trabalha agora veja o texto trabalha pra quem precisa não porque relacionamento com Deus não tem sustentabilidade se só for pautado na necessidade desde a antiguidade porque que não diz desde sempre porque não é desde sempre quando o Senhor cria o universo céus e terra tudo que existe tudo que há o texto diz que no sétimo dia havendo Deus feito todas as coisas o que ele fez? é óbvio que não significa que ele dormiu nem parou porque eis que não tosquenejará e nem dormitará o guarda de Israel o Senhor não dorme o Senhor não se cansa Ezequiel Jeremias Zacarias João todos eles tiveram uma visão na visão de um Cristo glorificado e eles disseram que quando olharam pra ele o seu olhar era como chama de fogo o que isso significa para um judeu a alusão de alguém que parece gente mas não é por quê? porque não tem pálpebras é como se eles dissessem Deus não dorme porque não pode fechar o olho Deus não dorme porque não tem pálpebras oh mas naquele dia o texto diz que ele descansou significa que ele parou para admirar a criação e olha que coisa maravilhosa significa que neste dia mesmo podendo fazer tudo ele escolheu não fazer nada parou para admirar e é por isso que descanso é um princípio você já percebeu que Deus não manda trabalhar mas manda descansar porque trabalho é inerente da natureza caída descanso descanso é princípio de Deus ali ele descansou mas depois de haver feito o homem responda para mim quando foi que Deus descansou de novo nunca mais nunca mais Deus fez sol e descansou fez lua e descansou fez estrela e descansou firmamento e descansou separou porção seca e descansou oceanos e descansou deu ordem as ondas e descansou mas agora o profeta diz desde a antiguidade por quê? porque desde que Deus criou o homem nunca mais por isso ele não diz desde a eternidade por quê? porque isso não é desde sempre olha para o teu irmão e diz isso é desde que você nasceu Deus trouxe gente hoje aqui para dizer ei você pensa que vai me incomodar se eu fizer milagres pois fique ciente que eu tenho olhado a tua vida e a minha expectativa é poder fazer dela alvo dos meus milagres porque desde antiguidade com o ouvido não se ouviu e nem com o olho se viu um Deus que trabalha que trabalha e trabalha e trabalha e trabalha para aqueles que precisam não para aqueles que nele esperam para aqueles que buscam por ele para aqueles que almejam a sua presença diga de novo para alguém que está ao seu lado diga milagre está fraco grita para ele milagre camila mas é que eu não gosto de gritar então da próxima vez procure o culto menos pentecostal porque se aqui é pentecostal até o tutano olha para quem está do teu lado aí agora e diga milagre não é para quem precisa diga é para quem deseja Deus está dizendo eleve a expectativa que você tem no Senhor hoje porque ele deseja fazer milagre a pesca maravilhosa não é sobre como Deus supre necessidades a pesca maravilhosa é sobre como Deus entra em áreas pequenas frágeis humanas só para chamar a atenção para aquilo que ele realmente quer revelar parece que os discípulos nasceram no Brasil também porque logo no início do ministério uma das primeiras coisas que Jesus faz é quebrar essa mentalidade de só viver para comer Jesus ele diz não é a vossa vida mais importante do que a roupa do corpo por quê? porque eles andam atrás de Jesus enquanto ele multiplica pão enquanto ele multiplica pestes enquanto ele faz coisas relacionadas a comida e uma multidão segue no dia do primeiro sermão da montanha quando ele só fala de alinhamento de caráter não fica ninguém aí Pedro diz é duro esse sermão mas Jesus é bem resolvido é diferente da gente que quando vê o povo levantando e indo embora começa a dizer não vai embora não que já está acabando espera mais um pouquinho que fulano vai cantar Jesus não é assim não Jesus olha para os discípulos e de vez falar fica mais um pouco ele pergunta e vocês? não querem ir também não? aí fica todo mundo e aí dentro desse contexto Jesus vai explicar para eles e vai dizer assim olha não quero que vocês estejam ansiosos por coisa coisa alguma o que significa coisa alguma? significa por coisa nenhuma e é a primeira vez que agora Cristo vai compartilhar a paternidade de seu pai sobre toda a humanidade ele não fez isso só no calvário muito antes ele já estava fazendo isso na mente dos discípulos por quê? porque assim como nós eles parecem aquela geração anterior que só conhece Deus como Senhor e não desfruta dele como? e aí ele diz eu não quero vocês ansiosos por coisa alguma porque é como se eles andassem atrás de Jesus dizendo e amanhã o que a gente vai comer? e aí Jesus diz olhai para as aves veja como elas são livres é o que ele está querendo dizer veja como elas não programam o dia seguinte mas comem nele também olhai para os lírios do campo que hoje são e a tarde já não são mais aí olha o que ele diz se Deus provê uma veste que de manhã é e a tarde não é mais e ele provê como? todo dia enquanto nasce flor enquanto tem lírio ele está dizendo se o lírio que não sabe orar se veste de manhã com uma roupa e a tarde Deus não costura a outra a de de manhã já não vale mais é isso que ele está dizendo não seria porventura a vossa vida mais importante do que as aves que voam nos céus do que os lírios que estão no campo nem Salomão em toda a sua glória se vestiu com a mão deles porque mesmo tendo ele tanta riqueza não trocava de roupa em período tão curto será que vocês não são mais importantes? olha o que ele está dizendo abre a mente de vocês para se relacionarem com Deus a despeito das vossas necessidades porque aí vocês não vão gastar tempo de oração agora eu vou falar grosso modo para todo mundo entender no populacho vocês não vão gastar tempo de oração pedindo ele para pagar a conta vocês não vão fazer campanha só para ele abrir porta vocês não vão falar com Deus só para ter roupa ele está dizendo ei o vosso pai que está no céu olha o que ele diz de todas essas coisas ele sabe completa aí por favor de todas essas coisas ele sabe olha a chave que Jesus está dando para os discípulos ele está dizendo assim nas entrelinhas vocês estão gastando tempo de relacionamento com o pai pedindo ele para fazer coisas que se vocês não pedissem ele já faria não isso aqui é literal e eu vou te provar eu vou te provar quem aqui não nasceu num lar cristão mas está vivo para contar a história quem aqui só aprendeu a orar de uns 20 anos para cá mas está vivo para adorar a Deus hoje aí eu te pergunto quem é que te sustentava quando tu não sabe orar quem é que botava comida na tua mesa quando você não sabia nem quem era Deus quem é que te fazia se vestir quem é que te deu livramento para a despeito dos reveses da vida você está hoje aqui para dizer que Jesus é bom sabe o que ele está dizendo quando você não me via eu já te via quando você ainda nem sabia o que ia fazer com a sua vida eu já traçava um plano para você agora parece que depois que você conheceu a Deus você tem a impressão que as coisas que você precisa só passaram a existir a partir de agora mas isso está errado você sempre necessitou de coisas das quais você não sabia nem pedir e sobreviveu para estar hoje aqui então gaste mais tempo agradecendo e invista mais tempo em pedir a ele coisas que o dinheiro não pode te oferecer eu vou falar bem rasgado você vai entender eu amo milagres providência a finança a porta aberta recebo todos eles a minha vida é a prova viva de que Deus prospera de que Deus acrescenta absolutamente tudo que eu uso tudo que eu ganho tudo que eu tenho vem do altar e por isso para o altar eu me entrego visceralmente agora quando eu entro para falar com Deus eu não pauto meu relacionamento só em necessidades porque se eu quiser um pouco mais eu faço um pouco mais quer um pouco mais? capine um pouco mais batalaje um pouco mais dobre o teu plantão um pouco mais fale com Deus coisas que o plano de saúde não pode cobrir fale com Deus coisas que você não encontra no armário da sua cozinha e aí Camila e aí você vai ver uma janela no céu aberta uma janela de dentro para fora olha para quem está ao seu lado libera uma palavra profética agora diga para essa pessoa você conhece o Deus bom? diga você conhece o Deus ótimo diga sim mas em 2021 ele quer ser o Deus maravilhoso melhor que bom melhor do que ótimo o Deus maravilhoso Deus maravilhoso Deus maravilhoso Deus que entra onde o remédio não entra Deus que não espera eu chegar no meu limite para me socorrer Deus que me abençoa quando eu menos espero Deus que abre portas maiores do que eu preciso Deus que me deixa viver melhor do que eu mereço que Deus é esse é o Deus que não espera eu me arrebentar para mostrar que me cura é o Deus que não espera eu chegar no limite da minha vida para conhecer a sua bondade Deus que me abençoa por detrás e por diante Deus que me abençoa de manhã e à noite Deus que me fará Deus que me fará viver bem com as bênçãos sabe por quê? rapaz a coisa é tão séria é tão séria eu disse que a coisa é até bebeu uma água a gente está tão habituado a achar que primeiro tem que ser massacrado para depois ser abençoado que se a gente é abençoado sem ser massacrado a gente suspeita da bênção fala a verdade quando muita coisa boa começa a acontecer de vez se alegrar você começa a sentir medo estou mentindo igreja? o coração começa a ser assaltado você começa a pensar vai morrer alguém vai acontecer alguma coisa ruim Deus começa a abençoar quando ele começa a abençoar sem medida aquela recalcada sacudida e quando vem a transbordante é ruim da gente ficar bem a gente começa a ficar mal não tem como está tudo pago tudo dando certo as crianças com saúde a igreja está prosperando vai acontecer uma tragédia você começa a suspeitar do cenário do milagre sabe por quê? alguém incutiu na sua mente e incutiu tão sutilmente por isso que a gente chama de cultura porque não se ensina se vive paulatinamente no final se é e nem se lembra de onde foi que quando começa a vir de vez celebrar a Deus e prosseguir a vida normalmente e compartilhar do que se tem você começa a ficar desesperada eu me lembro de uma fase da vida onde o Senhor começou a dar graça por todos os lados e eu vivi isso ao invés de me alegrar comecei a ficar perturbada e isso faz a gente entender a síndrome de Jó e quando você entende de vez ter como resposta você pensa então vai acontecer comigo o que aconteceu com Jó porque você fica atormentado aí um dia eu estava sendo ministrada pelo bispo T.D. Jakes e uma única frase ele pela palavra de Deus me fez viver um um quebramento de cadeias eu por fim já tentava me esconder me isolar para que as pessoas não vissem aquilo que Deus estava manifestando na minha vida tamanho era o desespero e aí um dia ele disse assim pare de se desculpar com as pessoas pelo modo como Deus te abençoa eu entendi na hora que aquilo era para mim porque tem gente aqui que chega uma fase da vida que você pode trocar de carro você pensa não vou trocar não que isso pode incomodar que isso pode confundir a mente de alguém é impressionante como a gente fala abertamente das nossas necessidades mas tem dificuldade extrema de compartilhar o momento das nossas bênçãos e de vez viver como cristãos que tem testemunho vivemos como místicos cujo olho grande pode roubar a bênção então preste atenção você vai ver todo um aparato em Lucas 5 para que o Senhor manifeste um milagre que todos nós conhecemos como algo maravilhoso profetize essa bênção para alguém e diga vai ser maravilhoso profetiza aí para ele profetiza profetiza para os três aí diga 2021 vai ser maravilhoso o que Deus tem para fazer na tua vida no teu ministério vai ser maravilhoso e você não vai esperar ficar perturbado para isso acontecer vai ser maravilhoso administradores de crise também serão grandes administradores celeiros aleluia eu estou sentindo a presença do eterno não é todo dia que ele me autoriza a dizer isso pastor Delano mas nesta noite ele está me dizendo diga ao meu povo que eu vou abençoar aleluia 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 se você quiser passar por alguém para fazer milagres eu quero que ele saiba que pode passar por mim ele pode passar pela minha vida ele pode passar pelas minhas contas ele pode passar pelo meu barco entra no meu barco Jesus se você quer ser essa pessoa eu vou falar só três coisas e se eu dissesse para você que exatamente como alguém passa uma receita de bolo é só isso que você tem que fazer anotar essas coisas porque e se eu te disser que o milagre sobrenatural que Deus quer fazer seja em você com você ou através de você é totalmente ensinável se eu te dissesse que não depende de um óleo especial que vai sair de mim eu sou da época do street fighter um adug se eu te dissesse que não depende de nada disso mas depende apenas de três princípios o primeiro você já trabalhou na sua mente qual? não é por necessidade qual é o segundo? ative a sua visão panorâmica o que é isso Camilo? o texto diz chegando Jesus à beira do lago de Genezaré viu quantos barcos? quem lembra? quantos barcos? dois mas durante toda a narrativa do texto ele só trabalhou com? nunca despreze o olhar de Jesus em detrimento da sua obra nem sempre ele está fazendo literalmente aquilo que todo mundo acha que ele está fazendo tudo o que ele faz não tem a ver necessariamente com o que ele faz mas com o que ele viu antes de fazer então nunca acredite que porque ele não está tocando em alguém agora não significa que este alguém também não esteja envolvido que porque ele não entrou na casa de alguém agora que não significa que essa casa também não faça parte do plano que porque ele ainda não salvou alguém que mora lá é porque ele não tem obra com este alguém abre teu olho eu vou lhe dar aqui uma dica se eu puder lhe dar observe muito mais a motivação que leva Jesus a fazer o que ele faz do que de fato o que ele está fazendo o que o texto deixa claro muito perdão muito antes de dizer o que ele está fazendo é mostrando o que primeiro ele viu e o texto é claro chegando Jesus na beira do lago ele viu quantos barcos dois barcos não há nada que Deus faça seja por mim ou em mim que diga respeito só nunca isso vai acontecer nunca isso vai se acontecer não foi porque Jesus viu não foi porque Jesus escolheu porque se é Jesus que vê se é Jesus que escolhe pode ter certeza não tem a ver só com você chegando na beira da praia do lago de Genezaré viu dois barcos Camilo o que Deus então está me dizendo nessa noite ele está dizendo ative a sua visão panorâmica comece a imaginar se Deus enchesse você se Deus começasse a usar você se Deus manifestar um milagre em você no raio de atuação aonde você mora aonde você trabalha aonde você estuda quantas pessoas mais poderiam ser atingidas por aquilo que ele vai fazer na sua vida oh meu Deus catuca os dois aí diga ativa a visão ativa a visão que visão visão de umbigo não visão panorâmica 360 graus Deus trouxe a gente hoje aqui para dizer eu vou ampliar a visão de vocês eu vou mostrar que aquilo que eu vou fazer em vocês não significa que vai acabar em vocês é apenas o ponto de partida de por onde eu vou começar a fazer uma grande obra quem está entendendo isso levanta a mão para o céu e começa a dizer olha eu aqui Deus olha eu aqui Deus dois barcos eu não conto almas a não ser quando estou num lugar grande e a reconciliação é grande e eu conto só algumas para poder mostrar para as pessoas que houve reconciliação mas também não faço isso porque não guardo e usar óculos e não enxergo de longe mas por que eu estou dizendo isso porque porque num campo de visão a nossa perspectiva em relação ao que está diante dos nossos olhos é completamente diferente da perspectiva de Deus diante do que a gente vê literalmente você passa por um cracudo e diz olha ali um cracudo Jesus passa pelo cracudo e diz olha ali um menino João 9 sempre prova isso todos passaram por um cego e disseram ali um cego Jesus passou pelo mesmo cego e disse ali um homem ele tem uma perspectiva diferente mesmo quando nós estamos olhando para o mesmo lugar ele disse o que para Samuel na unção do rei quando entrou na casa de Jessel Belemita Samuel não te atente para a aparência porque o homem olha o que está por fora mas eu o senhor conheço por exemplo se você contar quantas pessoas tem nesse culto você vai chegar em um número se Deus contar quantas pessoas vieram esse culto ele vai dar outro número você quer ver se pessoas se decidirem hoje a fazer uma aliança com Deus já vá pensando sobre isso porque eu creio que é hoje e você vir aqui no altar hoje fazer uma aliança com Deus se eu olhar eu vou contar de acordo com as pessoas que eu vejo Jesus não quando eu conto uma alma e penso uma alma ele diz que uma alma estou vendo aí a mãe o pai o tio o irmão você conta uma vida ele conta uma geração é uma perspectiva diferente e é por isso que você tem que ativar a sua visão por quê? porque com o passar do tempo a medida como Deus vai trabalhando em você e com você você é tentado achar que essa obra é só sobre e não é não é você começa a achar Deus me escolheu e está trabalhando comigo porque ele é em casa só eu sou crente você começa a excluir pessoas da sua trajetória com Deus porque elas ainda não servem ao Senhor você começa a orar por maridos que ainda não se converteram e começa a dizer ou converte ou leva como se fosse simples assim só que Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer ativa tua visão panorâmica por quê? porque o lugar que Deus está para fazer o que vai fazer depende de alguém que veja como ele vê e o que ele vê? ele vê coisas que estão além de si próprio chegando ali vendo os dois barcos ministra a palavra Pedro continua lavando as redes mas ouve a palavra daquela manhã ele ainda não sabe que é Jesus diga comigo para não esquecer diga ele não sabe isso ele ainda não sabe que é Jesus mas ele percebe que este homem que está ministrando na beira da praia aquela manhã ele tem autoridade então ele pensa é um rabi é um mestre e começa a prestar atenção naquilo que ele está falando ele pede Jesus pede o seu barco emprestado ele usa o seu barco e agora ministra e depois de ministrar e Pedro ouvir ele desce do barco e agora mesmo estando diante de uma multidão ele vai precisamente em direção a Pedro e ele vai lançar uma palavra sobre Pedro uma palavra que tem a ver com a frustração da noite anterior Jesus olha para Pedro e vai dar a ele um norte que vai mudar a realidade daquela manhã materialmente falando agora é interessante dá uma pausa Jesus ele tem dessas coisas presta atenção Pedro ainda não sabia que era Jesus mas nós sabemos e quando nós sabemos que estamos diante de um Jesus que tudo pode de um nome que tudo opera começamos a criar expectativa em como ele pode agir em cima das nossas frustrações sim ou não você não vem para um culto como esse só para participar de uma liturgia devocional no fundo no fundo ainda que não seja o foco principal o foco principal é a adoração mas lá no fundo você nutre a expectativa de que Deus terá misericórdia e vai liberar uma palavra vai te dar um rumo vai dar uma direção um destino sim ou não agora sabe o que é complicado é quando a gente sabe quem é ele sabe que ele tem poder de fazer porque do mesmo jeito que ele disse para Pedro joga a rede no mar ele também poderia dizer joga na areia e se ele tivesse jogado ia dar peixe porque ele é o filho de Deus aí quando você sabe que ele tem poder de fazer da boca de peixe caixa eletrônico você começa a nutrir expectativas de que Deus fará e de que Deus te dará uma direção nas áreas que você viveu frustração com relação a coisas que você nunca fez você começa a nutrir expectativa diga comigo e me respeite na minha carioquice então chia quando for falar e diga expectativa também não debocha expectativa é natural Pedro vai nutrir um nível de expectativa porque um homem que arrasta é uma multidão não é qualquer pessoa quando Jesus vai caminhando em direção a ele parece que eu vejo a expectativa dele aumentando porque isso é normal e aí a expectativa começa a ser elevada e é igualzinho a gente seja quando faz campanha ou quando está num culto especial como esse nessa noite de domingo ah você até pensa só estou indo para adorar mas daqui a pouco está com a expectativa Jesus pode fazer o que ele quer vai que Jesus dá resposta vai que ele abre a porta vai que ele faz o milagre vai que ele visita na área da minha da minha frustração aí quando Jesus chega a Pedro parece que eu vejo Pedro vivendo o momento que a gente vive é quando o coração parece que para de bater no peito e começa a bater no pescoço é igual quando quem crê na profecia o profeta vem andando quando ele bota a mão no teu ombro você já está assim é verdade sabe nem o que ele vai falar ainda a expectativa não é alta vem Jesus em direção a Pedro coração batendo no pescoço eu que estou falando sobre expectativa e aí é nessa hora que se compara a nós é quando você nutre uma expectativa e Camila qual é o terreno propício para eu gerar expectativa a espera de que Deus vai fazer coisas novas sim ou não meu povo sim ou não expectativa já fala sobre isso um apontamento novo aí Jesus chega para Pedro e dá uma palavra que não tem a ver com o novo tem a ver com o que já passou e podendo dizer lança a rede para cima e podendo dizer lança na areia e podendo dizer se assenta à beira da praia que eles vão nadar e pular no barco não ele diz Pedro voltai é complicado quando você tem uma expectativa de uma direção nova e a primeira palavra que sai da boca de Deus em direção a tua expectativa começa com volta a primeira palavra que sai de Jesus em direção a Pedro é esta voltai ao mar alto e lançai a vossa rede as vossas redes para pescar para pescar parece que a área da frustração fica mais frustrada porque eu estou esperando uma coisa nova mas o que ele me diz é pegue as mesmas redes suba no mesmo barco volte para o mesmo mar e faça de novo o que eu estou mandando você fazer mesmo sabendo que você fez isso durante a noite toda é bom vir para o culto querer de Deus uma direção e ouvir Deus dizendo assim vou eu te dar um novo casamento difícil é neste culto Deus usar a boca do pregador e dizer volta para o mesmo marido quando você está insatisfeito com a igreja que você congrega a sua expectativa de uma direção é Deus usando a sua palavra para dizer a você pode sair procure outro ministério é complicado quando ele usa a palavra dele para te dizer volta para o mesmo departamento seja ovelha do mesmo pastor e continue usando suas ferramentas é complicado quando a sua expectativa é nova mas Deus te dá uma direção que te remete ao que é antigo eu vou falar bem rasgado e todo mundo vai entender se eu fosse falar a grosso modo sabe o que Jesus está dizendo Pedro volta a fazer o que você fazia antes de eu chegar aqui por que? porque não é porque não deu certo que não significa que você não estava fazendo a coisa mas a gente tem problema com isso porque a gente acha que se não está dando certo é porque a gente só pode estar fazendo a coisa aí vem Jesus e não muda o método para mudar o resultado vem Jesus na terra de alguém que está frustrado vem Jesus no casamento de alguém que está chateado vem Jesus sobre a enfermidade que alguém já luta contra e ao invés de dizer eu vou fazer de novo ele te chama e diz continue a fazer o velho ah gente é muito difícil você vê que o glória a Deus diminuiu radicalmente porque a expectativa de um culto como esse é Camila nos aponte um caminho que ainda não ouvimos aí Deus pega uma placa bem grande sinalizada e diz continue na mesma direção por que? porque a orientação de Deus nessa noite para este último tempo é não é porque não está dando certo que não significa que você não esteja fazendo a coisa mas por que que eu me desmotivo a fazer o que é certo porque ele não dá o resultado que eu estou esperando então eu penso que eu deva mudar o método se você não der o glória que eu espero será que talvez eu não tenha que mudar a mensagem? se a sua amizade não for suficiente com a verdade que eu prego será que então eu devo mudar o meu jeito de relacionar com você? a gente começa a pensar nessas coisas aos pastores que acompanham se você não está com o número de membros que gostaria será então que eu não devo mudar a liturgia do culto? a gente começa a se perguntar a empresa que você é patrão se de repente todos os seus amigos sonegam a porcentagem da fiscalização e continuam prosperando você que não sonega não está dando certo será que você também não deveria estar sonegando? se todos os policiais daquele setor de trabalho onde você trabalha conseguiram carro e outras casas a despeito do seu salário porque acreditam que o suborno é uma prática convencional e você por ser fiel e não aceitar o suborno continua com dificuldade para reformar a cozinha será que então já que você não tem resultado você não deveria mudar o método? e daqui pra frente nos últimos 15 minutos que eu vou ministrar se você não quiser dar glória fica à vontade sabe por quê? depois de 12 anos de ministério eu aprendi que resultado não muda o método que Deus me deu e Deus nos trouxe hoje aqui para dizer isso ei tenha coragem eu não quero você alterando o método só para obter resultado você não pode mudar quem Deus quer que você seja só porque você não é popular entre os que queriam que você fosse diferente ouça isso agora veja 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 Pedro não hesita ele fala da frustração mas não hesita ele diz assim havendo trabalhado toda noite mestre eu não estou dizendo que você não vai ver Deus mexendo em áreas da sua frustração eu só estou dizendo que depois de você ver Deus mexendo lá lembre-se que ele é mestre está doendo mas eu vou mestre eu não gostaria mas isso não é sobre o que eu quero é sobre o que a tua palavra diz mestre eu não gostaria ter que voltar depois de ter lavado as redes mas eu reconheço que quem está mandando é mestre havendo trabalhado toda noite mestre nada apanhamos mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede eu vou continuar a fazer o que o senhor está me mandando fazer e vou fazer debaixo da tua palavra presta atenção vou fazer debaixo da tua palavra fé não é sobre o que eu sinto fé é sobre o que eu sei fala a verdade você acha que Pedro está sentindo que vai pegar peixe não ele vai fazer porque Jesus está man e ele vai pegar muito peixe ou não vai porque a fé que você diz ter só é real não quando você ouve mas quando você pratica então fé não tem a ver com o que a gente sente de fazer fé tem a ver com o que a gente sabe que tem que ser feito num diálogo analógico sobre fé seja feito em João ou em Tiago é como se colocassem dois homens de frente e um dissesse mostre-me o tamanho da sua fé e ele diz eu não vou mostrar o tamanho da minha fé eu vou te mostrar as minhas obras e aí vendo as minhas obras você vai saber qual é o tamanho da minha fé fé não é sobre sentimentos fé é sobre fazer o que precisa ser feito e à medida que você vai fazendo a obediência vai te fazendo prosperar e aí essa fé vai aumentando o que? a capacidade de obedecer cada vez mais sem hesitar havendo trabalhado toda noite nada apanhamos mas porque mandas ou sobre a tua palavra nós lançaremos a rede agora eu te pergunto Pedro ainda não sabia que ia pegar a maior quantidade de peixes que já pegou na vida de uma vez só ele não sabia agora Jesus sabia já que Jesus está mandando ele fazer uma coisa que ele já fez e não deu certo porque Jesus não anima ele a fazer dizendo olha você vai fazer de novo o que você fez a noite inteira mas agora você vai pegar peixe que nunca pegou a vida inteira porque raciocine Pedro não sabia que ia pegar tantos peixes mas Jesus sabia sim ou não? sabia sim ou não? mas Jesus não anima ele Jesus só libera sobre ele a palavra que é o método aí eu digo Deus por quê? se o Senhor sabia que ele ia pegar que ele ia pegar porque não animou a expectativa dele e o Senhor me disse porque a vossa expectativa tem que estar no método e não no resultado se a sua expectativa só caminhar de acordo com o resultado você vai macular o resultado antes mesmo de obedecer porque a sua intenção em obedecer não é para obedecer o método mas para desfrutar do resultado e aí já maculou é por isso que Mateus 16 24 Jesus diz aquele que quiser vir após mim negue-se a si mesmo tome sobre si a sua cruz e siga-me portanto vos digo que qualquer que perder para me seguir já ganhou mas qualquer que querer vir para ganhar já perdeu olha o que que Jesus está dizendo se você tiver que perder para chegar se considere ganhador antes de ganhar agora se você quiser vir para ganhar considere-se perdedor mesmo depois de chegar porque porque o que faz da gente vencedores e perdedores no olhar de Deus não são os resultados que a gente desfruta mas e a fidelidade em obedecer ao método da sua palavra Jesus não anima Pedro Jesus não diz para Pedro Pedro vai filhão que agora vai ter muito peixe porque isso aqui não é sobre ter peixes é sobre ver se quem vai ser chamado é capaz de obedecer a palavra independente do resultado se o senhor passasse uma sonda espiritual nessa noite será que ele poderia aferir todos os corações aqui em dizer que estamos aqui por causa do método ou só viemos nesta noite por causa dos resultados ele vai para o barco mesma rede mesmo barco mas presta atenção a expectativa é nova por que Camila que você diz isso? pelo simples fato dele voltar ao mesmo lugar eu vou falar um negócio para você quando alguém vai te dar uma direção nova você não precisa de uma expectativa nova a direção é nova a expectativa nasce naturalmente quem é que já comprou uma roupa sem ter o lugar para usar? inventou o lugar só porque queria usar roupa fala a verdade irmã você compra uma roupa tem lugar para ir? não mas se aparecer eu já estou pronta aí passa um tempo não tem lugar você diz quer saber? vou botar no culto de hoje e vem com a roupa por que? uma roupa nova produz naturalmente uma expectativa nova sabe o que é difícil? nutrir expectativa nova com coisas antigas aí você diz mas bom mesmo Camila expectativa nova com coisa nova isso é fácil o que Jesus faz é mais difícil ele consegue colocar na gente expectativa nova para viver coisa antiga vou falar rasgado você não precisa de uma animação nova para casar com uma mulher nova difícil é ter uma animação nova casado há mais de 30 anos com a mesma mulher você não precisa de uma igreja nova para ter uma expectativa nova de servir difícil é continuar depois de 5 anos trabalhando no ministério infantil e amando as crianças que você viu crescer levante a sua mão porque eu quero profetizar Deus trouxe gente hoje aqui para dizer ei eu não vou precisar inventar uma coisa nova eu vou te dar uma expectativa nova para continuar jejuando orando buscando obedecendo o método que Deus te deu quem recebe isso diga amém eu posso ouvir um amém posso ouvir um graças a Deus Jesus está dizendo você vai voltar nesta noite para a mesma casa e não vai odiar essa casa vai amar essa casa antiga como se fosse uma casa nova você vai voltar para este mesmo casamento e não vai odiar essa esposa mas vai tocar nela como se ainda fosse aquela mocinha da tua mocidade Deus está dizendo hoje aqui ei eu não vou precisar alterar nem o mar nem a rede nem o barco eu vou trabalhar no teu interior e aí o barco o barco que você já usa a rede que você já conhece o trabalho que você vai voltar na segunda-feira não vai precisar de um chefe novo por quê? porque você vai estar novo vai Pedro para o mar prepara a rede lança a rede quando ele começa a puxar a rede o texto diz que o barco começou a parecer que a pique e a rede começou a rasgar começou a romper olha para quem está do teu lado para a gente fechar junto você tem que se lembrar disso aqui Jesus só trabalhou ali com Pedro no barco de Pedro mas você lembra da visão quando ele chegou ele viu o quê? olha para o teu irmão que é para ele não esquecer e diga assim para ele ou para ela se não me chamar quando a bênção chegar não é ameaça não é promessa levanta o dedo e diga assim já sabe vai começar a rasgar ele começou a puxar não deu conta se você está puxando uma coisa que Deus deu para você mas você não está dando conta de puxar uma coisa que Deus deu para você significa que você não deveria estar puxando sozinho eu vou falar de novo e você vai aplicar isso em todas as áreas da sua vida se o barco é seu se a rede é sua se Deus está abençoando você e você deveria dar conta do que Deus está fazendo para você então se é seu barco se é sua rede se são seus peixes e você não está conseguindo puxar isso não significa que Deus não te abençoou não isso só significa que você não entendeu que a bênção é tão grande que você não pode puxar sozinho você precisa incluir mais gente nesse projeto você precisa incluir mais gente nessa empresa você precisa começar a contratar meu filho está faltando gente para puxar essa rede mas eu vou te dizer sabe o que impede sabe o que dificulta acreditar numa palavra sozinho e ver gente de fora vindo puxar você diz rapaz quem veio para o mar foi eu quem começou esse negócio fui eu quem orou por essa casa fui eu agora quem vai receber fui eu aí você tem que pensar ou você pega o suficiente e não vive o milagre ou para viver o milagre você vai ter que fazer sinal agora não fique triste em ter que fazer sinal por que não rapaz olha o texto Jesus usou o barco de e liberou a palavra sobre só que quem estava perto também ouviu se Pedro estava lavando a rede o texto diz que o outro barco também estava na beira da praia só que depois que Jesus liberou a palavra pode olhar o texto Jesus liberou a palavra para o boto o barco ouviu e danou-se para o mar também está aí no texto é só você ver é gente que não foi o alvo mas ficou debaixo da mesma Camila eu ainda não entendi você acha que só você é santa que só você é crente que só você dá conta só que Deus me trouxe hoje aqui para te dizer eu vou te mostrar que tem gente nesse mesmo mar que tem gente debaixo de uma mesma palavra gente que está pronto veja ele não fez sinal para a beira da praia ele fez sinal o texto diz que o barco estava do tem gente afundando porque não consegue ver gente que tem gente do lado que é tão crente quanto você ai Camila mas você não sabe de onde eu vim eu tenho muita dificuldade de confiar então guarda essa dica quem vier metendo a mão no peixe desconfia só que o texto diz que colando eles ou seja emparelhando barco a barco o barco vizinho meteu a mão na quem quiser vir atrás de você por causa de resultado bota para fora mas se colar contigo para dizer vou pagar preço pelo método deixa pegar a rede deixa pegar a rede oh meu Deus oh aleluia catuca alguém aí diga se prefere o método pega na minha rede vambora viver esse milagre junto vambora celebrar essa vitória junto vambora viver essa cura junto deixe mais alguém pegar nessa rede filho gente tem gente com visão ampla mas não vai passar de viver coisa pequena por que Camila? porque não é espiritual? não porque não consegue confiar em Deus? não nas pessoas visão micro você dá conta em fazer sozinho visão macro vai ter que aprender a confiar Camila mas eu só confio em Deus não confia tanto assim porque as pessoas que mais confiam em Deus mostram isso quando confiam em pessoas ele é forte irmã ele deixou pegar na rede eles puxaram juntos mas isso não mudou uma realidade que se seguiu mesmo depois da ajuda ter chegado o que Camila? e eu fecho aqui o texto diz e o barco agora não é sobre a rede agora é sobre o quase ia a pique se quase ia náufrago significa que entrou um pouco de água se quase ia náufrago para dizer vai a pique começou a estalar a madeira aí é nessas horas que fazia a gente entender porque Jesus entrou no barco de Pedro e porque foi o barco de Pedro que ele liberou para voltar para o mar alto e pegar a primeira puxada da rede o senhor está dizendo vai ter gente que vai chegar depois mas tudo vai depender da estrutura que eu te dei antes aí é nessa hora que você entende porque ele salvou primeiro você porque naquela empresa ele visitou primeiro você porque naquela igreja ele deu aquela ideia primeiro a você não é porque você é melhor é só porque a estrutura que ele mediu e preparou para aguentar foi a sua quando Jesus usa o barco de Pedro gente isso aqui é a minha fé quem crê viva quem não crê coma menos mas a minha fé me mostra ele usando o barco de Pedro e enquanto ele está pregando ele está medindo polpa ele está medindo proa ele está olhando para frente ele está vendo os metros cúbicos da quantidade de peixe que cabe ali dentro ele já está determinando o milagre e vendo a estrutura do barco então guarde isso quando parecer que o barco quase vai afundar lembra que antes do peixe entrou Jesus antes do peixe entrou Jesus olha para alguém aí agora e diga antes do peixe entrou Jesus antes do peixe entrou Jesus Jesus te trouxe hoje aqui para dizer você não vai sucumbir debaixo do próprio ministério você não vai sucumbir debaixo da própria empresa você não vai perecer debaixo da própria bênção ele está dizendo antes de entrar o peixe entrei eu medi e preparei sabe por que Deus não vai liberar sobre a tua vida uma palavra que te derruba mas a impressão que a gente tem é que dada a envergadura da visão da unção da direção que Deus está dando é que a gente vai quebrar a ponto da gente começar a pensar rapaz se isso é de Deus por que minha saúde está indo embora se isso é de Deus por que está tendo problema lá em casa aí Deus me trouxe hoje aqui para dizer calma isso é só um quase ou você acha que vai viver coisa grande sem viver um quase todo mundo que hoje vive coisa grande pega o microfone para dizer assim um dia eu quase morri um dia eu quase separei um dia eu quase pereci um dia eu quase achei que não ia conseguir eu me lembro que eu dizia assim Deus eu quero pregar em todos os estados da nossa nação independente de nicho independente de instituição religiosa eu quero viver a manifestação do teu reino e antes de me levar para fora me faz conquistar a nação brasileira eu dizia para o senhor não precisa me mandar convite de fora antes primeiro me faz possuir dentro e aí hoje eu me lembro é como se Deus dissesse assim para mim eu vou fazer isso mas você vai aguentar o quase e aí eu vou lhe dizer o difícil do ministério de quem ministra a palavra em vários lugares do evangelista não é ministrar a palavra difícil é a logística que você faz para chegar você acha que foi difícil para Pedro a alegria de agarrar os peixes não difícil foi botar para dentro quando eu tinha 20 anos eu atendia um estado por dia se eu dormisse 15 minutos aqui eu já estava pronta já acordava chapa isso com 20 anos depois dos 30 eu durmo aqui minha mãe tem que me botar no chuveiro igual bêbado é de minha filha vamos e aí cai a água e eu ainda não acordei e no caminho eu venho Jesus eu não posso te chamar de genésio me dá força toma minha mente nas suas mãos aí o pastor falou assim eu vi que você não dá moleza para tua mãe não eu falei claro que não pastor se der pena para eu boto adiante ela dorme a vez no aeroporto vamos embora mulher levanta e ainda filmo ela ela destroço vai e vamos embora quando Deus começou a alargar a extensão dos meus limites ministeriais minha saúde sentiu dizia rapaz se é de Deus viver o que eu estou vivendo porque que parece que eu vou morrer e ele dizia calma isso é só um quase porque todas as vezes que Deus te tira da tua zona de conforto e começa a alargar os teus limites a impressão que você tem é que você vai quebrar porque você nunca fez aquilo então você acha que não vai dar conta daquilo só que Deus me trouxe aqui hoje para alguém cujos limites estão sendo esticados e você diz Camila parece que eu vou morrer e Deus está dizendo você vai dar conta isso é só um quase ou você acha que você ia impactar esse bairro e não ia entrar um pouco de água ou você acha que ia salvar as almas das pessoas daquela casa e não ia entrar um pouco de água é nessa hora que alguém aqui precisa tomar a decisão mais importante da própria vida qual? deixo de viver um milagre e volto a minha comodidade ou continuo puxando mesmo sobre o risco da crença que parece que vou quebrar essa é uma pergunta que eu não posso responder por você só você precisa saber o quanto você deseja viver o sobrenatural de Deus porque se você deseja viver a minha palavra de Deus para a tua vida hoje é continua puxando se você deseja viver isso a minha palavra hoje segundo a vontade de Deus para a sua vida é não solte essa rede anima alguém para a gente terminar junto e diga continue puxando diga diga se você está debaixo de uma palavra continue puxando que é isso Camila continue crendo continue crendo não abra mão você chegou longe demais para tirar a mão dessa rede continue puxando você chegou longe demais para estar onde está nessa empresa continue puxando só Deus sabe o que você renunciou para hoje viver uma aliança com Deus então ele te diz filho você está debaixo da minha palavra continue puxando vai entrar água mas não vai afundar vai estalar madeira mas não vai quebrar porque você está debaixo da minha palavra você está debaixo da minha palavra quem sentiu medo quem de vez em quando vê a água entrando mas não abre mão porque está debaixo de uma palavra fica de pé num salto de glória e continue segurando essa rede continue segurando essa rede fala para alguém aí não solta a rede não solta essa rede de amigos não solta essa rede de ministério não solta a visão que Deus te deu não abra a mão das pessoas que Deus vai converter através da sua instrumentabilidade continua segurando essa rede não abra a mão da visão que Deus te confiou não abra a mão do negócio que Deus entregou para você segura essa rede Camila mas não está dando resultado preste atenção se não tiver dando resultado você precisa refazer o método na sua cabeça porque Deus só dá resultado para quem é capaz de ser fiel ao método preste atenção se não está dando certo você precisa refazer o método o que é isso? a direção que Deus te deu a palavra que Deus te orientou quem aqui lembra de revisão que dava uma semana antes da prova quem lembra? era um apanhado de tudo que a gente estudou no longo do ano você lembra? aquela revisão ajudava a gente na prova Deus está dizendo para alguém hoje aqui você precisa fazer uma revisão veja-se nessa caminhada você não tirou alguma coisa do meu método e colocou o seu Deus está dizendo porque se você for fiel ao método que eu te entreguei eu serei fiel ao resultado mas eu não quero você preocupado com o resultado você não pode ficar ocupando a sua mente com o resultado você precisa ocupar a sua mente com método quando eu pego o microfone para ministrar no início do ministério a gente só fica preocupado com o resultado como vai ser será que vai explodir de glória será que vai ter alma será que vai ter renovo e isso só atrapalha a execução porque de vez se comprometer com a expectativa de Deus você se compromete com a expectativa do povo mas depois de uns anos se o povo dá glória se não dá glória nada disso muda pra você porque você aprende a ser fiel ao método e deixa o resultado na mão de Deus é muito importante eu falar isso aqui pra advertir alguém sua intimidade com Deus não tem o poder de alterar o método que ele te deu quem 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 lembra do Moisés Moisés o da tábua dos dez mandamentos o líder do povo que foi tirado do Egito quem lembra de Moisés aí diga eu Moisés tinha tanta intimidade com Deus que quando ele não quis se defender o próprio Deus desceu numa nuvem e o defendeu diante dos seus irmãos Arão e Miriam e disse assim quando eu quero falar com vocês Arão e Miriam eu falo por um sonho eu envio um recado mas com Moisés eu falo boca a boca era muita intimidade intimidade com Deus demanda tempo e tempo tem poder de estreitar relacionamento no início do ministério Deus chama Moisés de servo mas no final da carreira Deus chama Moisés de amigo porque eles eram íntimos agora olha isso gente Moisés sem dúvida foi um dos homens que mais desfrutou intimidade com Deus quantas pessoas nós poderemos perguntar que viram Deus de costas só Moisés só Moisés alguém a quem Deus se revelou no resplendor de sua glória mesmo que seja pelas costas mas se revelou agora nada disso deu a ele autonomia para mudar o método que método águas de meribá o povo começou a pressionar dá-nos água estamos com sede dá-nos água queremos beber água não tinha água no Egito viemos aqui pra que agora não tinha sepultura lá vamos ter que ficar com os corpos aqui vamos morrer de sede água 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 vai Moisés falar com Deus Deus o povo tem sede e desejar água Deus vai liberar uma palavra entenda um método diga Deus vai liberar um método que Deus dá esse aqui uma rocha vai até ela olha o método fala com ela e ela vai te dar água no caminho da volta presta atenção ele já tinha um método já tava debaixo de uma palavra já tinha uma direção mas no caminho da volta o povo começa e aí ele falou o que cadê onde tem água dá água pra gente a gente tem sede pra não dar com o cajado na cabeça de um crente ele pegou o cajado e arrebentou a rocha duas vezes pá pá deu água e o povo bebeu água raciocina comigo deu água e o povo bebeu água significa que deu certo deu certo ou não deu deu é nível da sede do povo o povo bebeu água ou não bebeu se saciou ou não se saciou matou a sede ou não matou significa que deu resultado se deu resultado vambora deu certo deu certo ou não deu deu certo ou não deu deu gente deu resultado deu certo ou não deu Sabe o que isso aponta? Nem tudo que está dando certo Significa que está sendo feito do jeito Deu certo para todo mundo Sabe por quê? O mundo só aplaude resultados Está todo mundo assim É Moisés Você é o cara Mas Deus diz Moisés Vem cá Olha o que Deus diz para ele Não te disse eu Fala rocha Disse Mas porque tu feriste E não falaste A água A terra que jurei aos seus pais Que lhe daria darei Mas tu Não entrará E o povo está assim Moisés o cara da água Reventou hein Moisés Aê Moisés Se fosse carioca no meio deles Esculachou hein Moisés A gente está rindo Mas é sério Enquanto o mundo Olha resultados Deus observa os Métodos Você pode vir na igreja Pode fazer campanha Pode ser ofertante Pode ser dizimista Naquele grande dia Ele não vai olhar o resultado Ele vai ver se você foi fiel ao Método A direção A palavra de Deus É pensando nisso Que nessa noite Eu quero abrir aqui A oportunidade De você Que já vem à igreja Que ama ao Senhor Camila como é que você sabe Que eu amo ao Senhor Porque num culto de domingo à noite Você podia estar em qualquer lugar Do Espírito Santo Mas você escolheu Estar na casa de Deus Você ama ao Senhor Você diz assim Camila eu não sou crente não Eu discordo Pra mim você é crente Sabe como é que eu sei Que você é crente Você conhece o nome De um monte de santo Mas quando a coisa aperta Você chama o nome De um só E ainda é fervoroso Você diz A poder no sangue De Jesus Tu é crente Não Camila Eu não sou crente não Eu só venho Porque eu gosto Mas eu estou desviado Olha pra mim Desviado Não frequenta culto Desviado vai embora E não dá nem tchau Que raio de desviado É você que está aqui até agora Você não é desviado Você é afastado E está aqui Porque admite Ter saudade Da presença dele É Camila Eu sei Mas olha Eu não posso fazer Uma aliança com Deus Hoje não Porque pra mim Servir a Deus É coisa muito séria E eu tenho uma situação Tico-tico no fubá Pra resolver Depois que eu resolver Eu vou E o Senhor está dizendo Não vai ter resultado Nisto depois Se você não se submeter Ao método Agora Você não se conserta Não é porque não quer Você não se conserta Porque foi o próprio Jesus Que disse Sem mim Nada podeis fazer Camila Mas é que eu tenho Uma situação Tico-tico no fubá Então como é que eu faço Vem você O tico-tico Que o fubá Coloca todo mundo No altar de Deus Hoje Não Camila Meu problema É mais grave Eu estou com 5 gramas De um bagulho Que eu vou usar Ainda hoje Porque eu tenho Abstinência Abstinência Você tem de Jesus Por isso que tu roda tudo E no final Para aqui Não Camila Mas isso aqui Vem você Tuas 5 gramas Se o fornecedor Te ver aí Pergunta se ele Quer vir também Porque Jesus Não disse Se arruma e vem Jesus Não disse Resolve e vem Vamos parar De dizer O que os outros Dizem E vamos dizer O que Jesus Falou E o que Jesus Disse Foi Vinde a mim Todos Vós Que estáis Cansados Oprimidos Sobrecarregados E ele não disse Eu te julgarei Ele disse Eu Eu te aliviarei Tem alívio Para você Nessa noite Alívio Diga comigo Alívio Alguém enfiou Na tua cabeça Que o método É difícil Sabe o que é difícil? Não é um método É tentar fugir dele Duas coisas Eu aprendi Fazendo a vontade de Deus A primeira Fazer a vontade de Deus Não é fácil Mas a segunda Leva a gente A fazer a primeira Qual? Tentar fugir dela Dar mais trabalho Meu problema Era o baile Sábado Eu estava no baile Domingo Eu estava na igreja Sábado Eu estava onde? E domingo Eu estava onde? Sábado Eu estava E domingo Chorando Por todos os pecados Que eu tinha cometido No baile Aí eu dizia assim Jesus Quando eu largar o baile Eu vou pra ti Quando eu largar o baile Eu vou pra ti Todo culto eu falava isso Quando eu largar o baile Eu vou pra ti Aí teve um dia Que eu planejei Ir pro baile Depois do culto E tu acha Que tu é difícil Falei hoje Depois do culto Se as meninas Estiverem na praça O baile Ficava na praça Falei Vou pro baile Depois do culto Mas primeiro Vou pra igreja Fui de bermuda Camisete do piu-piu Barriga de fora E tênis camuça Sentei no último banco Nesse dia Eu disse Senhor Quando eu largar o baile Eu vou pra ti Aí ele disse pra mim Quando você vier pra mim Você larga o baile Aí eu entendi Que ele queria quem eu era A despeito de como eu estava Fui eu caminhando pelo corredor Da primeira igreja batista da posse Tradicional E eu de barriga de fora Bermuda do Do tasmania Camisete corneon Do piu-piu Barriga de fora E minha barriga nunca foi pequena Fui eu pro meio Do corredor da igreja Parei no altar De Deus Camila Resolveu tudo Aquele dia Não Porque você não resolve Tudo no dia Mas posso te afirmar Resolvi tudo A partir Daquele dia Por que eu estou Dizendo isso Porque tem gente aqui Que eu sei que ama O Senhor E que sabe Que servir a Deus É tão importante Que não pode ser depois Tem que ser prioridade Só que você não Vem no altar Muitas vezes Por vergonha Aí você diz Camila Se eu não vou Por vergonha Deus entende Deus sabe Sabe mas não concorda Por que não foi Camila Nem igreja evangélica Quem ainda está me ouvindo Diga amém Foi Jesus Que disse assim Aquele que me confessar Diante dos homens Eu também O confessarei Diante do meu Pai Que está no céu Olha o que ele disse Igreja Mas aquele que se Em Envergonha de mim Ele diz aquele que não crê Não Porque ele sabe Que o problema De quem o ama Mas não faz aliança com ele Não é falta de fé É vergonha Aí Camila O que eu faço Então se eu tenho vergonha Tu tem que vir com vergonha E tudo Por que? Porque a vergonha é passageira Mas tua salvação é eterna É eterna Então vai funcionar Dessa forma Eu sei Que Deus vai te dar resultados Mas eu não quero te chamar Pelos resultados Eu vou contar de 1 a 3 E vai vir aqui Pro altar de Deus Camila E se eu tiver na galeria Eu tenho que ir Também tem Mas não é muito longe Não Longe é o céu Sem Cristo Aqui é perto Quando eu disser 3 Você vai sair Para não vir Quem eu não estou chamando Quem vai vir Quem está afastado Quem se diz desviado Quem vem à igreja Frequenta os cultos Mas nunca fez uma decisão Ao lado de Jesus Camila Eu nem sabia que eu precisava Agora tu sabe Camila Quando chegar aí na frente Eu tenho que falar alguma coisa? Nada Porque eu só estou chamando Essas pessoas Então eu vou entender Que a sua caminhada Até aqui É a sua confissão Pública de fé Camila Eu sou de uma igreja Aqui perto Posso ir aí na frente? Não Camila Eu sou de uma igreja Aqui perto Posso ir aí na frente? Isso Pode ficar à vontade Posso ir aí na frente? Não Não estou chamando O crente Que quer oração Não Camila Que eu estou sentindo de orar Ora aí Onde você está Não vem que eu não estou te chamando Só vai vir para o altar Camila Sou eu Estou afastada Camila Estou desviado Camila Eu queria ir na frente Mas estou sem graça Porque eu sou macho alfa E o Senhor está dizendo Tu é macho alfa Na tua casa Na minha presença Tu é meu filho E eu te quero de volta Homem Eu vou só pedir As minhas irmãs Que estão me ajudando Na intercessão Que só hoje Hoje Só hoje Que vocês orem por ela Lá no lugar de vocês Sabe por quê? Eu vou precisar desse espaço Porque eu ainda não abri a contagem Você fica Eu e tu aqui Vaza É porque eu vou precisar desse espaço Sabe por quê? Eu sei que tem mais gente Do que cabe nesse espaço Aqui E eu só estou chamando Essas pessoas Eu vou contar De um a três Quando eu disser três Vai tirar o pé do chão E vai vir para o altar Camila e eu que já sou salvo Posso sentar? Não! Ai Camila Acaba logo que eu quero ir embora Que aí vai na paz Só não me obriga a terminar aqui Porque você já tem o nome No livro da vida Porque Para o céu Essa festa vai começar Agorinha Agorinha Então quem gosta de fazer Festa com o céu Começa a interceder E intercede a pessoa certa Você vai começar a orar Ao Espírito agora Camila Se eu estiver na galeria Você vai descer Se você estiver aqui na nave Vai sair do teu lugar E vai vir aqui na frente A gente sabe cantar Aquela música Que o refrão diz assim Quem mandou Largar A gente sabe A gente e você sabe Que são vocês, né? No três A gente vai liberar essa canção No três Até o três Eu vou contar Camila vai fazer apelo? Não Convite É um, dois, três Apelando Eu estou a uma hora e trinta e cinco minutos No três Ah Camila Mas meu problema É que eu fiz pacto de sangue Olha pra mim Se tem alguém aqui assim Assim diz o Senhor Me diga aí Qual foi o sangue Que você derramou Que o sangue do meu filho Não tem o poder De pagar essa dívida Deus está dizendo Pra alguém aqui A dívida de sangue Está paga A dívida de sangue Está paga Camila Mas e o meu vício? Hoje você vai dizer Pro teu vício Que primeiro é Jesus Amanhã a gente vê O que vai fazer com teu vício Se você botar Jesus Hoje em primeiro lugar Todo o restante Ficará para depois Eu conto um A igreja Que entende esse momento Comece a orar E ore ao Espírito Diga assim Espírito No nome de Jesus Comece a orar Senhor Se tem alguém aqui hoje Que precisa ser tão corajoso E corajosa Como são essas pessoas Assim como o Senhor Trouxe ele Traga os outros Assim como o Senhor Trouxe elas Traga mais outras Comece a orar Vambora meu povo Ninguém fingindo Que está orando Comece a orar Comece a orar Eu conto dois Abram os corredores Para mim Por favor Deixem os corredores Bem abertos Por favor 2 e 45 Se você está na galeria Acende a luz da galeria Se você está na galeria Começa a tirar o pé do chão E procura a escada Porque eu estou te esperando 2 e 45 Camila não precisa Chamar de novo Eu sei que sou eu Você sabe o que é você 3 e 4 e 5 Tira o pé do chão E volta Pega na rede Vem 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 Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Eu não sei Eu chamei o pastor aqui Porque eu quero muito Porque eu quero muito Que ele ore por essas pessoas Conosco Oh glória Oh Oh Eu não sei Vocês sabem cantar uma parte Dessa música que diz assim Não é hora de parar Prepare essa parte Por que Camila? Vou te dizer Porque tem gente Que está no lugar E está dizendo assim Eu sei Que o meu lugar É lá na frente Mas como o culto Está acabando E eu ainda estou aqui em cima Ou como o culto Está acabando E eu ainda não fui lá na frente Eu vou deixar para outro dia Porque eu não quero atrapalhar Vou ficar aqui Camila Eu sei que sou eu Mas É que eu estou sem graça De pedir licença Glória a Deus Então presta atenção Eu não vou mais pegar no microfone Eu vou passar o pastor Mas antes de eu passar ele Só para você entender Que quando a Bíblia diz Que uma alma vale mais Que o mundo inteiro A gente sabe que é verdade Entenda isso Eu não estou fazendo isso por mim O que eu tinha para pregar Eu já preguei Se Jesus vier arrebatar A sua igreja Esse microfone cai E eu subo com ele Essas pessoas aqui na frente Muito antes de eu orar Se Jesus voltar Para buscar a igreja Enquanto eu estou falando Vocês sobem com a gente Porque aqui está impressa A confissão de fé Visto que eu só chamei Essas pessoas Então entenda Jesus não está nem aí Para o meu cansaço Não nesse aspecto E nem está preocupado Com o tempo que você está em pé Porque uma alma Vale mais que o mundo inteiro Então vai ser assim Enquanto eu passo O microfone para o pastor Que vai fazer a oração O ministério de louvor Vai cantar essa parte E você que está aí E você que está aí dizendo Eu sei que sou eu Entenda que ele está parando Esse culto para dizer Dá tempo para você E eu estou abrindo Essa oportunidade Para você entender O quanto eu te quero O Senhor está dando Uma chance para alguém aqui Então eu vou passar o microfone E se tem mais alguém Enquanto eu estou passando O Senhor te diz assim Não é hora de parar É hora de parar Vem Deus contemplou Seu caminhar Eu sei que é difícil Camila eu sou eu É você então vem Isso vem Vai Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há tempo para tudo Quem mandou você parar Volte para o barato No lugar da tua vergonha Eu vou te dar